Aqui está, né, o comeback do One Us Eu, depois de muito tempo, cara, fazia muito tempo que eu não abri esse tipo de coisa Mas eu abri a discussão sobre esse mini álbum do One Us, né Eu quero ver o unboxing dele com vocês aqui, eu quero ouvir ele aqui com vocês Eu não sei porque hoje eu acordei com vontade de ouvir tudo Mas eu realmente quero ouvir tudo aí com vocês, eu não conheço tanto o One Us, né One Us que, me corrijam se eu estiver errado, né One Us que é um grupo irmão da banda One We, né Tem uma parada muito legal no One Us, que é, tem um cara que é irmão de um integrante do One We, né Então tem um irmão no One Us e um irmão no One We Eu não conheço nada, nem do One Us nem do One E, né Eu estou começando a conhecer agora, a música que o One We lançou é muito legal Mas eu não conheço muito o One Us grupo Chegou a pegar um comeback deles aqui em live, mas eu não me aprofundei Por isso que eu estou querendo me aprofundar um pouco mais aqui agora Eles são gêmeos, né Ainda por favor Não conheço nenhum integrante, eu não sei nem quem é o gêmeo O que é isso? O que é isso? Elefante-a-da. é 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 O que é isso? O que é isso? A música demora pra engrenar, só que quando ela engrena ela fica muito da hora, pô. Depois do primeiro refrão ali fica muito forte. A música do mundo é muito forte. A música do mundo é muito forte. Eu vou ter que criticar Pô, se eles não usassem essa cena E usassem mais o cenário Eu ia gostar mais do clipe, tá ligado? Mas o clipe é bem legal, velho Eu sempre vou preferir mais um cenário Do que uma tela verde Pra começar a ser redundante Só ter uma telinha verde Eu começo a reclamar Maneiro, maneiro